Fala ai galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo de Darksiders Mas não vou abandonar o meu jogo aqui né Que eu to muito empenhado Agora que eu consegui pegar Vou matar aquele filho da puta E eu não falo em outra coisa a não ser matar da raca né Mas é porque é muita felicidade Aquele bicho persegue a gente o jogo todinho E eu vou ter a chance de me vingar nesse cara ai Mas é isso ai Vou estar voltando aqui a jogar agora no mouse Como um PC Gamer né Espero que esse mouse aqui dure Pelo menos ele é muito bom o formato dele assim Ipá é foda é maloqueira Mas é isso ai Vou estar jogando no teclado e mouse agora Voltando as origens de PC Gamer Let's go bitch Vamos ver o que nos aguarda Ah Ah buceta Já sentiram ai a lambança né Puta que pariu seu filho de uma puta Sai Tô me confundindo todinho aqui velho Ah vai se fuder seu filho da puta Meu irmão Que show de lambança esse meu aqui galera Filho da puta Pelo menos é bom que as areia aqui recuperam né Caralho Só fiz tomar no cu nessa armadilha ai safada Eita porra Ai Ó a merdida Ok Ah vai se fuder velho Ah vai se fuder velho Ah vai se fuder velho Ah, eu vou cair do mesmo jeito Como é que eu vou passar de lá, caralho Ah, de foda velho, eu vou botar isso não, tá muita lambança essa parte aqui do vídeo Bora meu filho, vê logo que eu morri, lambança da porra Tá que pariu velho, tô entendendo porra nenhuma de onde é pra eu ir, porque eu sei que que eu tô no lugar certo, que eu tô no passado Que caralho Bom, ali a primeira parte já foi boa É, até aqui sim na mansa A merda tá aqui, ó, pra saber como é que... Bom, eu tô vendo o negocinho ali de escalar, né Ah tá Começaram as lambanças, né Não podia ficar assim, fazer uma lambançazinha Simbora nesse caralho, o cara é ilimitado mesmo Eita buceta Agora, tchau, mandei tchau Ah, finalmente é uma fonte, né Corra Tá de palhaçada comigo, né Seu bosta Sim, pirra, eu quero salvar, sim Tá foda essa porra Vamos embora Eita, caralho Quase que passa despercebido, véi Oxê Que porra Eita, caralho Senti cheiro de boss, ó Seu filho da puta Cai dentro Tem que matar ele assim, véi Senão eu vou me foder Meu life vai acabar logo e eu tô sem arma Ah, eu acho que Tentar matar ele que nem aquela malícia do grandão Filho da puta, errou Filho da puta, errou Ah, filho da puta, errou Errou Errou, filho da puta Errou, filho da puta Vai ficar nisso, é Seu bosta Eita Eita, caralho 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 Seu cu é meu, porra Morreu, seu filho da puta Eita, cara Que galinha doida da porra Cadê ele? Morreu onde? Ah, nem mostrou, vai se fuder Ah, mentira, né, velho Acho que era pra ter mostrado alguma Coisa Puta que pariu Não é pra cá, não é pra eu vir, velho Vai se fuder, ah Ainda bem que eu me liguei aqui, velho Caralho, é o meu life, velho Tá que pariu Quando o cara acha que é pra pular Não é, tá vendo Como é que é a vida Não é pra eu vir Não é pra eu vir, velho E agora para eu passar nessa merda? Tomei no cu Caralho, fodeu foi tudo Ou será que é eu que peguei o caminho errado? Se ao menos ele corresse pela parede, ah rapaz Seu filho da puta, sou bode Vocês tomam uma aguinha urgente, doido Tem um baú ali Não tem tempo para isso não Corre Prince Eu me lembro que por aqui nessa parte tem alguma fonte por aqui Só falta ver se vai dar tempo de eu chegar lá Eita, meu life está descendo mais não Não tem um limite para ele descer Então está de boa agora Estou nem preocupado mais Porra, eu juro que eu achei que eu tinha bugado naquele boy Porque aquele vídeo foi muito estranho Não mostrou o boy morrendo Só mostrou ele virando a areia Trombando ali naquele negócio Não mostrou mais nada Achei que tinha bugado alguma merda, velho Salve, pirraia Boa, pirraia Boa, Prince Mas ainda descubra onde é que eu pego aquele baúzinho ali, né? Um dia Vem tu embora, vem Com um golpe tu morre para suor da água, rapaz Tu é de areia, porra Sai daqui, senão eu vou comer teu cu Ah, buceta Se eu tivesse pulado ali eu ia ficar puto Oh, rapaz, eu vim para o lado errado, ó Buceta Ah, tu tá aqui de novo, é caralho Vem Oh, filho da puta Seu corno Tchau 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 O que é isso? O que é isso? Caralho, se meu life tivesse... Caído já todinho Mas isso aí é pra deixar o jogo mais difícil, né? Não, não diga Minha memória tá uma merda, velho Eu não lembro mais O caminho pra voltar lá, pra aquela... Pra aquele salão lá Ah tá, aqui ó Baú Que foda aí, pongo Eu vou nem beber água porque... No fim meu life vai acabar do mesmo jeito Então vamos simbora pra onde eu tenho que ir Ah rapaz, uma fonte Bom galera Quando eu chegar lá no... No centro lá onde eu tenho que chegar Eu vou dar um pause, né? Porque minhas lambanças... Já foram muitas lambanças e um boy, né? Já deve ter dado um... Um tempo bom de vídeo, um tempo razoável Foda Foda que eu aumentei o life Mas essa merda vai ficar diminuindo de todo jeito Foda Pelo menos agora Eu não preciso nem me preocupar mais com as areias Aqui ó, se lembram disso? Like a bosta e cair em cima da caixa Aí, pelo menos agora eu não preciso me preocupar mais com areia, né? Areia pra sempre Ai, o que ele? Ah, filho da puta Eita caralho Eita caralho Eita caralho Ah, que merda é isso? O Astorzona ainda tá viva Ah Que merda é isso? O seu navio está chegando. É apenas como a timeline for told. Eu me desculpe. Você fez o que eu disse? A crew está reunida e o navio está pronto. Então, vá agora. Eu acreditarei as portas de isla. Você vai viajar o seu tempo. Engage ele e se. E matá-lo! Matá-lo todos! Como você quer. Eu não aprecio o seu tempo. Você sabe que não pode mudar a timeline. Você não pode escapar do seu destino. Mas você me envolveu para esta missão desculpa. Se você for desculpa e ele chegará na isla, você encontrará a morte. Nas minhas mãos. Agora, vá! A Kylina e eu não somos tão diferentes. Cada um esperando mudar o nosso destino. A desculpa de que um de nós terá morrer. Ah, puta merda, velho. Encontre um caminho para a sala do trono. Por onde é que eu vou sair por aqui, velho? Acho que eu já sei. Vamos lá, né? Bom, galera. Eu acho que eu tenho uma... Ah, filho da puta. Eu acho que eu tenho uma ideia de mais ou menos de onde é para eu ir. Então, eu vou chegar ali naquela fonte e vou nessa daí. E vou parar por aqui, galera. Essa parte que já está bem... Bom, eu esqueci a palavra que eu ia dizer, né? Bem generosa o tempo dela, é. Bem generosa a sua duração. Vamos ficando por aqui, galera. Estamos descobrindo pouco a pouco a história, né? Que na final a Imperatriz só queria mudar o destino dela. Mas mesmo assim, vai se fuder. Ela queria me matar. Bom, galera. Vamos ficando por aqui. E é isso aí. Logo mais. Espero estar matando o Dahaka aí. Valeu!